A dissertação de mestrado da vereadora assassinada Marielle Franco, defendida na Universidade Federal Fluminense em 2014, foi transformada em livro. Marielle foi assassinada em 14 de março deste ano, ao lado de seu motorista Anderson Gomes, em um crime que segue sem solução há quase oito meses. E para falar mais sobre o livro UPP, Redução da Favela a Três Letras, uma análise de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, eu converso com o editor e diretor de arte da editora N-1 Edições, Ricardo Muniz Fernandes. Ricardo, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, obrigado. Ricardo, para a gente começar então aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse de quem foi a ideia das pessoas envolvidas que tiveram essa criação de transformar a dissertação da vereadora Marielle Franco em um livro. Na verdade, isso começou logo depois do assassinato da Marielle. A gente recebeu da Lia Matos, que é uma socióloga que foi a orientadora da tese dela na universidade, da Mônica. Que é companheira da Marielle e da própria irmã, que existia essa tese. Não tinha sido publicada e que seria interessante a gente publicar porque discutiu uma questão muito atual, que na época em que a Marielle foi morta, na verdade, tinha recém sido invadida as favelas militarizadas pelo exército. Aí, e teve toda, como estava toda aquela comoção grande, e se falava muito, quer dizer, o luto da Marielle é uma luta também. E aí a gente pensou, e uma forma de lutar seria colocar em cena, quer dizer, a Marielle foi calada, né? Foi silenciada a voz dela, então vamos colocar o pensamento dela em cena. Só que era uma tese acadêmica que ela defendeu em 2014, e uma tese acadêmica é uma coisa que tem uma linguagem específica, muito acadêmica, muito teórica. E aí a gente pensou, junto com a Lia, precisaria adaptar, atrair. E assim, as questões que ela coloca não são questões acadêmicas, intelectuais, porque a Marielle, ela viveu na maré toda a carreira política dela, é da vida dela. A experiência dela está baseada aí. E a partir dessa experiência que ela construiu e questionou esse sistema de segurança pública, esse sistema de militarização, esse sistema de, quer dizer, é essa coisa de segregar a pobreza e considerar a pobreza quase como um crime, juntar ao crime como cúmplice ou colivente-se da criminalidade. Esse livro até mesmo tem estatísticas, enfim, dados, ela foi bem a fundo, né? Não, ela foi bem a fundo nessa questão da segurança pública e de uma forma de segurança pública completamente inadequada, que desconsidera as populações e que considera, quer dizer, o crime, o narcotráfico como algo da pobreza. Quer dizer, é uma criminalização da pobreza. A gente até fala, não está escrito aí, mas uma questão de necropolítica. Quer dizer, o pobre realmente tem que ser morto, eliminado. E isso são as políticas de segurança pública que fazem. E que esse governo que está aí, de certa forma, seja LGBT, pobreza, tudo isso, eles têm essa forma. E, Ricardo, qual que é a importância de se fazer, de se mostrar essa tese transformada em livro da Marielle, num momento tão atual em que o Rio de Janeiro ainda vive a questão da intervenção que tira a cada dia familiares, né? No fim, que mata, sempre tem ali vítimas que retira muito as pessoas de suas famílias. Eu acho que a importância, quer dizer, não de trazer a tese, mas trazer esse livro, que é um livro curto, são 140 páginas. Para as pessoas saberem também o que acontece. Realmente terem a consciência e conseguirem entender todo esse mecanismo que acontece e que interfere muito na vida delas. E o interessante desse texto é que ela só não faz uma análise da situação, mas ela propõe algumas soluções muito concretas de como se resolver esse problema de segurança. Quer dizer, você, numa política de segurança, você não pode desconsiderar as populações. E as políticas de segurança nesse país desconsideram as populações às quais elas dizem que estão garantidas a segurança. Então, esse texto, eu acho que ele tem essa importância de ser numa linguagem acessível, não uma linguagem simples, mas é uma linguagem acessível a qualquer um, para poderem entender a situação em que vivem. Que atrai, né? Para atrair bastante o leitor. E encontrar algumas saídas. Sim. E que nesse momento, e eu acho importante também falar que a forma que a Marielle pensa, ela pensa a política, quer dizer, o fazer político muito baseado na experiência de vida dela. Uma experiência cotidiana de uma moradora da Maré, negra, lésbica, quer dizer, que teve toda uma situação de vida que a conduziu a fazer uma forma política. Ela se candidatou à vereadora, ganhou, mas ela continuava no cotidiano dela fazer... Ela sentiu muito na pele tudo isso aqui. E fazia uma política muito ligada à experiência dela, à vida dela. E atualmente, eu acho que a saída nossa, uma das formas de se pensar a política, é pensar dessa forma. Uma micropolítica que eu faço, você faz, todos nós aqui faremos, e que isso vai realmente mudar o mundo. Essa é a questão que todos falam. Vamos dar as mãos. Na verdade, é você, eu todos, criando na nossa vida, na nossa situação, uma nova vida, um novo mundo. E, Ricardo, como que foi participar da criação desse livro? Você que participou ali na montagem, enfim, conta aqui um pouquinho pra gente a sua experiência. Quando surgiu a ideia, logo depois que ela foi assassinada numa quarta-feira, na sexta-feira, surge a ideia, vamos publicar, aí a gente falou, nessa urgência, eu acho que não vai dar muito certo, tudo isso. Houve uma, assim, pensar como nós deveríamos fazer isso pra realmente atingir esse público. E aí, conversando com a Lia, com a Mônica, eles falaram, não, vamos elaborar isso dessa forma. Aí foi, voltou, teve uma questão gráfica também, da gente não colocar na capa, quer dizer, a ideia da favela, porque fica aí esse estereótipo da favela. Então, a gente meio que colocou na capa o Rio de Janeiro, quase um raio-x do Rio de Janeiro. Cristo, né? E dentro tá a favela, que você vê aqui, na verdade, tem uma imagem da mangueira, muito bonita. Não sei se dá pra mostrar. E a capa fala Marielle presente. Quer dizer, ela está presente no livro o tempo todo. Aí a gente falou com o Frei Beto... É um pouquinho torto, mas acho que... É, nessa é a parte que eu tô falando, mas como diretor de arte, assim. Opa, parei. Aí falamos com o Frei Beto, e ele até escreveu um prefácio. É, o prefácio de que... É que aí, no final, ele fala que eu acho que é uma coisa que eu posso até ler, pedindo licença. Acho que eu até peguei aqui uma colinha também, que eu achei bastante interessante. Que ele afirma que se trata de um livro que se deve ser lido, reproduzido, distribuído, debatido, repartido como pão quente. Capaz de alimentar a mesma esperança encarnada por sua autora, que é o que ela tinha. Então é o que a gente pensou mesmo. Fazer esse livro, a gente não tá tendo lucro, todo lucro revertido vai ser... Pra família. Pra família. Tanto que nós não estamos vendendo em muitas livrarias, porque as livrarias têm uma porcentagem de venda. A gente conseguiu um acordo com a Blux e com a Martins Fonte, dela vender com 10% só a mais, pra cobrir despesas. Mas tá sendo vendido no nosso site. Pra o maior número de pessoas possível, assim. Tipo, falam que a... Pra não calar a voz da Marielle. Isso aqui é exatamente isso. Demonstra, né, pra que não se calhe a voz de Marielle presente. E o pensamento dela, que eu acho importante, quer dizer, a gente não pode parar de pensar nesse momento. Tá, tem um site, Ricardo, só pra gente finalizar que tem? www.n-1.org Edições, edicões.org Lá tem um livro à venda numa loja online. E é isso. É, onde o pessoal pode encontrar esse livro, que vale a pena ser lido sim. E no dia 14, que fazem nove meses da morte da Marielle, vai ser feita uma homenagem a ela na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no Salão Nobre, em que a gente vai estar lançando esse livro. Perfeito. Agora, dia 14. Obrigada, Ricardo, pela participação. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Tá bom, muito obrigado. Obrigado.